Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Caissaru falando aqui e sejam bem-vindos ao Ragnarok. Eu sei, a gente estava gravando no Fjordor e de repente a gente veio para o Ragnarok. Mas por que pessoal? Porque hoje a gente vai ensinar a vocês a domar o Androsarcus, aquele porcão lá que nós tentamos gravar no último vídeo. Não sei se vocês viram a gente tomando um couro para eles. Se você não viu, vai lá ver. Mas acontece o seguinte pessoal, o mapa offline do Ragnarok está muito bugado, muito mesmo. Eu não consegui gravar ela, não teve condições. Então eu vim aqui para o Ragnarok para poder explicar para vocês rapidinho como que a gente faz para domar. Pessoal, basicamente, você tem que jogar mel. Vocês estão vendo ali que embaixo eu tenho mel no meu inventário. Vocês vão colocar ele ali na hotbar e vão apertar número e ele vai jogar essa pelota nojenta aí. Isso aqui é mel, tá? Não dá para pegar de novo. Então, saiba que quando você jogar no chão, já era. E basicamente vocês tem que se aproximar deles, certo? Vou escolher aqui um com nível bem baixo para ir rápido, aquele ali. Basta você se aproximar dele e esperar ele comer. E quando ele estiver comendo, você vai montar. Preste bastante atenção porque na hora que eu estiver em cima dele não vou ter como explicar muita coisa. Mas assim, pessoal, para domar o Andrew Sarkis, é muito parecido o cavalo, tá? O Ecos. Só que em vez de você ficar em cima do cavalo esperando ele pedir comida, você vai ter que segurar a seta ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? E não é seta direita e esquerda do teclado. É o A e o D, tá? É o mesmo que você usou para andar, tá? Quando ele estiver andando para a esquerda, ele vai mostrar uma seta branca, tá? E você tem que ficar segurando o botão para a esquerda. Se ele ficar vermelho, você solta, certo? E aí, se ele mandar para a direita ou para a esquerda de novo, você continua segurando. Muita atenção, tá, pessoal? O segredo é a prática. Eu vou tentar pegar aquele nível 35. Cadê? Ah, um 15. Beleza, perfeito. Vai rapidinho, vou domar. Observa que ele vai andar, tá? Na direção que estiver apontando a seta, mas eu particularmente, eu não consigo me orientar muito bem só por isso. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá, pessoal? Tá dando um pouquinho de lag aqui. Ele é agressivo, tá? Então se vocês chegarem muito perto, ele vai atacar vocês. Eu vou me aproximar aqui, eu vou apertar C, mas pela minha experiência nem precisa. Você consegue chegar perto dele, ó. Chega mais ou menos perto e joga o mel. Tá dando um pouco de lag aqui. Ó. Ele vai chegar perto, fica um pouco afastado, ó. Ele tá bugado, tá vendo? Ele vai comer e você já pode correr na direção dele. E aperta aí. Pronto. Ó. Tô seguindo pra ele, ó, tá lá. Ficou vermelho, você solta, entendeu? O que que acontece aqui? Conforme você vai segurando e você vai acertando, ele vai encher na barra de timing ali embaixo, tá vendo? Só que se você for errando, aquela barra de baixo, a vermelha, vai enchendo. Não sei se vocês vão ficar muito fácil. Nível 15. Eu coloquei 3x aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem no vídeo, tá, pessoal? Olha aquilo. Meu Deus do céu. Gente, isso só começou quando eu buguei. O mapa fiori tá todo assim. Esse bicho, ó lá, tá vendo? É um galiminhos. Eu tive que trazer eles pra cá. Não sei se vai... Tomara que eles corrijam isso nos próximos vídeos, mas... Por enquanto tá assim. O bom é que nos servers, nos servidores não tá assim, tá, pessoal? Pode jogar sem susto. Mas desde que esse mapa é mod, eu vejo o pessoal falando que ele tá bugado. E quando lançar o oficial, só piorou. Eu não recomendo vocês jogarem fiori no rosto. Vamos de novo ali pra vocês entenderem? Porque é importante fazer algumas considerações. Quando vocês estiverem domando Androssacos, que você... Aquela barra vermelha de baixo encher, ele vai dar um coiso e vai jogar vocês longe, tá? O que que vocês têm que fazer? Cara, pegam um dinho no voador, tá? Esteja preparado. Pegam o dinho no voador e corre pra ele. Porque você não consegue correr Androssacos. Nem tente. Corre pro voador, voa pra longe, espera um pouco, tá? Porque quando esse bicho vem pra cima, ele te segue até o fim do mundo, cara. Eu nunca vi isso no Ark. Ó, bugado. Então o que que vocês fazem? Voam pra longe, espera ele se acalmar, porque é muito provável, se você joga em server oficial principalmente, que ele vai jogar você longe várias vezes. Então você vai domar ele um pouco, vai, ele vai te dar o coiso, você vai vir pra longe, espera ele se acalmar, e aí depois você continua, tá? Não se preocupe, é assim mesmo. Eu vou tentar de novo aqui, vou jogar lá pra ele assim. Ó, chega mais ou menos perto, não precisa nem você, ó, joga o mel lá perto que ele vai vir em cima do mel. Não precisa nem você ir de fininho. Ó lá. A hora que ele começou a comer, você pode ir, que ele não te ataca. E aí você, chega mais perto, monta. Opa! Aí. Eu tava com a luneta no inventário. Fica segurando, ó. Ó. Ficou vermelho, você solta. Aí ó, ficou branco, você vai de novo. Não tenta ir pro outro lado, porque essa seta engana, ó. Só aperta na hora que pedir. Eu dei uma mexida nas configurações aqui, claro, né? Como eu já falei pra vocês. Normalmente ele demora mais um pouco pra conseguir domar. Então provavelmente ele vai te dar um coiso, vai jogar você longe. Ó lá, a barra vermelha quase cheia, tá vendo? Se não der certo de primeiro, ó, tá vendo? Ó, ele deu coiso. Tem que correr, tá vendo? Ó, eu não consigo fugir, tá vendo? Tô no modo criativo aqui, mas pega onde ir no voador e vai longe, ó. Deixa eu me afastar um pouco. Voa pra longe, espera um pouco, tá vendo? Ele vai dar uma acalmada. Só que, ó, deixa eu marcar aqui. Olha onde que ele tá e olha pra direção que ele tá vindo, tá vendo? Então, galera, foge um pouco. Espero o bicho se acalmar. Aí vocês voltam, entendeu? E assim, paciência, tá, galera? Esse aqui não tem jeito. Eu pesquisei, eu procurei pra ver se tinha macete, se tinha jeito de domar ele mais fácil, se tinha algum segredo e, cara, parece que não. Eu tentei usar a roupa camuflada pra ver se era mais fácil, se não era. Eu dei vários mel pra ele antes dele domar e não ajuda. O que ajuda mesmo é só a paciência, só a persistência, tá? Mas dá. Quanto maior o nível, quanto mais menor as configurações de time, mais trabalho vai dar. Mas se você aproveitar um Evolution aí, de repente, você consegue aí um nível 140, esteja bem preparado. É só importante vocês saberem, tá, pessoal? Se o Dino, se o Androssarpus, ele sofrer dano nesse meio tempo, ele zera, tá? Aquela barra de progressão ali zera. Eu acho que dá pra chegar perto, deixa eu ver. Tá bom? Mas é tipo isso, você afasta, ó, ele tá correndo. Tá vendo? Tô falando pra vocês, ele tá correndo ainda. Deixa eu ir mais longe. Ó, vai embora, afasta, tá? Pega um Dino voador, vai pra longe. Provavelmente você vai demorar um pouco, aqui eu tô no... Tô roando, né? Mas... Se você tiver aí com uma Weaver, ou mesmo uma Argentavis, o tempo que você levar pra poder se afastar e voltar, de repente ele já acalmou, beleza? E é isso. Vamos, vamos esperar um pouco aqui que ele se acalmar. E aí a gente volta. Vamos ver se ele tá correndo. Não, ó lá, viu? Já acalmou. Tá andando, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tá lá. Eu tô com o negócio na frente. Ó, tá andando, de boa, tá vendo? Aí você pode chegar perto de novo. Se você quiser chegar bem na maciota, ó, não é uma ideia, tá? Pode ser aproximado devagar, com calma. Dá pra chegar bem perto dele, tá? Chegou mais ou menos perto, você joga o mesmo. Ó, espera ele vir. Toma uma recuada. Na hora que começou a comer, meu, você pode correr na direção dele. Pode correr mesmo, que ele não... E aí você termina, ó. Ó. Opa, ó. Pronto. Tomou. Fiu? Isso aqui não é normal, tá? Pessoal, em servidor oficial não vai... Não vai acontecer isso aqui não, tá? Pode ficar tranquilo que... Quem viu o último vídeo viu que isso aqui não aconteceu. E é isso, tá? E aí você já pode, aí, ó. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá? Parece que ele não corre, só que assim... É só animação que parece que ele tá meio lento, tá? E se você segurar o C, ó. Ele dá esse pinote aqui, é um especial dele, tá? Ele quebra pedra, ó. Se liga. É quase o do André Sarkos. Aí se você for... Eu não sei o que aconteceu, mas enfim. Se você for testando aí, você vai descobrir. Um outro especial que ele tem, ó. É esse drift que ele dá. Você virou ao contrário, ó. Sabe aqueles dinos quando estão correndo, é ruim de fechar uma curva? Se você virar uma câmera com tudo, ó. Ele dá essa derrapada. Só que tem que se precarregar, tá? E não precisa de sela, tá? Ele tem a sela dele. Eu vou mostrar pra vocês rapidão. Mas com essa sela aqui, ó. Você tem a torreta. Acho que vocês já devem ter visto. Pra usar ela, é só você segurar... Ó, aqui você usa ele normal, do jeito que você tava usando. Clica o esquerdo e ele morde. O direto ele dá o coice. Viu? Mas se você segurar o CTRL, ó. Só aperta o CTRL, aí ele ativa a torreta, tá vendo? Eu tô sem munição aqui. Você vem aqui, ó. Enche de bala de rifle avançada, tá? Essa daqui. Ó, tá vendo? Essa daqui. Essa daqui provavelmente vocês conhecem. Aqui usa nas torretas. Aqui usa no rifle. E ela pode ficar no seu próprio inventário, tá? Não fica no inventário do André Osarcos. E pra atirar é com o direito, tá? Você não usa o botão esquerdo pra atirar. Enfim, é isso. Eu particularmente não gosto muito, tá? Se você não tiver com a sela com nível alto aí, pelo menos uma lendária... Eu acho que ela não vai dar muito dano, tá? É que nem a torreta mesmo, galera, tá? Se você... Qualquer sela de dina aí, se você não tiver um nível alto, ela não vai dar muito dano. E a mesma coisa essa daqui, tá? Mas... Ela é boa, tá? Você consegue aí, ó. Vamos ver se eu consigo pegar isso, o André Osarco, só no tiro. Ela até desfere bastante dano, mas... Olha, 140. É, ela é boa, sim. A outra coisa, tá, pessoal? O André Osarco é carnívoro, tá? Se vocês possam concluir qualquer coisa. Bom, o Deildon, né? Outro porcão também é carnívoro. Enfim, não tem muito mistério. Mas basicamente é isso. Fazendo umas considerações finais aí com vocês... Deixa eu pegar esse bicho bugado aqui na Kripod. Tá? Primeiro, a má notícia é que não tem jeito, tá? Não tem ração... É... Favorita. Não tem um item aí que pode facilitar pra você o seu tempo. É ter paciência, persistência. Mas a boa notícia é que vai depender só disso. O único item que você vai precisar pra domar ele é mel. E mesmo assim, ele não vai interferir no progresso da doma do dino. Olha o cavalo lá. É muito semelhante o cavalo. Pessoal, eu recomendo muito que vocês tenham colmeia, tá? Porque... Pra quem acompanhou o vídeo que eu tava fazendo... O que mais testou minha paciência... Na hora de domar esse bicho... Foi... Ter que ir ficar buscando mel toda hora. Eu não achava as pedras que tinham mel, tá? Se você achar a pedra que farma mel... Beleza. Acho que é mais fácil. Vocês vão conseguir tirar bastante. Mas se você ficar tirando toda vez de colmeia, de colmeia... As abelhas vindo pra cima... Você só vai tirar 5. Então isso aí vai torrar a sua paciência. Então o que eu recomendo que vocês façam? Pega... Captura uma abelha rainha. Já ensinei vocês aí. Vou tá colocando aqui no final do vídeo, no card. Pra vocês dar uma conferida como vocês fazem... Pra ter a sua própria colbeia. E aí vocês podem formar bastante mel. Eita. Enfim. E aí vai ser mais fácil pra vocês. Vai facilitar o processo. Não tô dizendo que vai ser fácil, tá? Aqui eu dei uma mexida mesmo nas configurações... Só pra explicar pra vocês. Mas o processo é basicamente o que ele dá. Relembrando... Você segura o botão que tá apertando. Ele vai aparecer uma seta branca. Ou pra direita ou pra esquerda. A hora que você viu que ficou vermelho... Você solta, tá? Não aperta pro lado oposto. Porque às vezes ele dá uma pausa. E treina, tá pessoal? Vem aí no mapa mesmo. O host não dedicado. Faz seu mapa. Spawna os Androsarcus e vai treinando. E aí vocês vão pegando o jeito. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Não tem muito o que explicar. É isso. Tá? No próximo vídeo aí. Quem sabe no... Próximo vídeo aí da série. A gente... Doma... O Androsarcus. Tá? Espero que não apareça essas pestes aqui. Enfim. E... Eu vou ver se eu consigo soltar essa semana ainda, tá pessoal? Mas eu não acho que eu vou conseguir. Prefiro gravar esse vídeo essa semana. Pra resolver o nosso problema com o Androsarcus. E pra explicar pra vocês como faz também. Eu sei que muita gente aí tá querendo aprender também. Saber como é que faz. Tá? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Forte abraço. E até a próxima. Tchau.